Nós estamos vendo agora aqui na Paraíba, tanto confronto, né? Um índice alto de confronto com as autoridades policiais, o que tem me chamado a atenção, porque todo dia eu tô trazendo informação aqui nesse sentido. É mais um confronto com a polícia, dessa vez no Alto do Mateus. Abne Caetano conta os detalhes, pois não, Abne? No bairro Alto do Mateus, na localidade conhecida como Rua dos Canos, mas traduzindo, São Judas Tadeu. Foi lá que a polícia militar trocou tiros. Com um menor e outro maior. O menor foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. O maior veio até a central de polícia. Duas armas, uma calibre 32, calibre 38, uma quantia em dinheiro de cerca de 216 reais e ainda substâncias análogas à cocaína e crack. Tem uma região lá no Alto do Mateus, que é limite do município de João Pessoa com o município de Bahia, uma região de tráfico intenso e de difícil acesso. E a guarnição do policiamento preventivo recebeu uma denúncia à população de que haveria ali dois indivíduos traficando entorpecentes no local. Ao chegarem no local, foram recebidos atiros, tiveram, obviamente, que revidar a injusta agressão e o resultado foi que um dos indivíduos menor foi baleado e já foi socorrido por traumas e o outro encontra-se preso aqui na cidade da polícia. Foi encontrado também em drogas? Exatamente, uma certa quantidade de substância análoga à maconha e também uma certa quantidade de substância análoga à crack, vai passar pela perícia, obviamente, e também dois revólveres, um calibre 32, outro calibre 38, representando aí uma resposta rápida da polícia militar que vem intensificando as ações em todo o comando regional, naquele limite de municípios também. Inclusive, nesse local, no início do mês, nós tivemos dois homicídios. Então, a gente tem reforçado a segurança naquele local. A gente obteve êxito em tirar de circulação mais essas duas armas ilícitas das mãos de pessoas erradas. Então, na área de disputa, a gente sabe que tem facções rivais atuando naquele local e provavelmente que foi a causa dos homicídios que ali aconteceram. Mas a gente tem feito a nossa parte, intensificadas operações ostensivas, preventivas, e o resultado é esse, a prisão de um indivíduo, a apreensão de um menor e fora de circulação mais duas armas de fogo. O suspeito de ter atirado contra a polícia, ele disse que foi lá comprar drogas por seu usuário. Mas quem vai investigar essa situação completa é o delegado de plantão, para saber se realmente ele estava passando no local ou se realmente ele teve participação nessa situação. Obrigado, Abney, pela tua participação com a gente agora. Às 6h16, a gente está trazendo o balanço das informações, das atualizações policiais do final de semana. Daqui a pouco tem...